Aí vem a seleção brasileira, com o Daniel outra vez pela direita. Quatro para o Brasil, um para a Transânia. Depois de mais de nove horas sem tomar um gol, tomou um gol do Aziz. Olha o cruzamento... Gol... É do Brasil! 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 Ramírez, número 18! Não tinha feito nenhum, então fez logo dois de uma vez nesse jogo contra a Transânia. Fez o terceiro, faz agora o quinto, cinco para o Brasil, um para a Transânia. Vai fechando a conta a seleção brasileira.